Você dá curso de projeto de Sprinkler e Drank? Sim, com certeza. Ontem já tive um aluno, um Felipe, um bem inteligente, que ele estava tendo dificuldade em Sprinkler. E ele perdido. Ele foi primeiro ler o Anorma Todinha e estava estudando em outro material. E aí ele também teve problema com o coronavírus, de problema familiar. E aí a única coisa que ele fez, assiste a aula lá, Felipe. Ele assistiu e resolveu o problema. Disse Sprinkler, tá? Então, em uma aula, conseguir conceituar um conteúdo de mais de 100 folhas na Norma e conteúdo de livro de mais de 600 folhas, com certeza é um trabalho muito bem feito que a gente faz.